Cristiano Ramon Ribeiro Dourado, de 33 anos, e Alex Barbosa dos Santos, de 20, são apontados pela polícia como responsáveis por vários furtos na região leste da capital. Segundo as investigações, a dupla agia geralmente em distribuidora de bebidas. O Cristiano está em livramento condicional desde o ano de 2018. O Alex tem vários antecedentes por crimes contra o patrimônio, lesão corporal. Nessa abordagem ele, inclusive, resistiu e entrou em luta corporal com os nossos policiais. Mas eles, muito bem treinados, acabaram cessando a agressão da parte dele. E ele também responde por essa resistência. O Alex, ele também tem vários crimes contra o patrimônio, ele tem uso de drogas. Lamentavelmente são pessoas que traçaram seus caminhos através do crime. Em algumas das ações dos ladrões, as câmeras de segurança registraram os furtos. Nessa distribuidora do setor Pedro Ludovico, Alex Barbosa consegue passar pelo espaço apertado, onde os clientes são atendidos. O bandido vai direto para a gaveta do caixa. Depois de pegar o que quer, ele sai pelo mesmo lugar que entrou. Nessa outra câmera, é possível ver que Alex, nesse caso, agiu sozinho. Ele pega tudo que furtou da distribuidora e coloca em uma mochila e vai embora. Nas outras ações, Alex já aparece com o comparsa Cristiano Ramon. Aqui, a dupla arromba o portão de uma distribuidora do Parque das Laranjeiras. Olha, só nessa distribuidora aqui, que fica a poucos metros da delegacia, a dupla de criminosos esteve duas vezes, num prazo de um mês. Da última vez, eles arrombaram esse portão, esse pequeno portão. Eles conseguiram puxar com a mão, o portão quebrou, ele veio para a parte de fora e aí o criminoso acabou tendo acesso à parte de dentro da distribuidora. Isso da segunda vez. E olha que o local tem muitas câmeras. Aqui, o empresário já mandou reforçar o portão, que eles conseguiram arrombar da primeira vez. Aqui, eles tiveram acesso, dando também prejuízo para o comerciante. A gente vai entrar aqui, o Jaraguá vem comigo aqui para a gente mostrar. Depois que eles tiveram acesso à parte de dentro, aqui da distribuidora, eles fizeram a festa, levaram tudo. Agora, o que chama a atenção é que um dos criminosos, ele passou nesse trecho aqui, nesse pedacinho, que não dá nem um palmo. Ele conseguiu passar por aqui, entrou e aqui dentro ele foi direto no que era mais caro. Ele levou simplesmente todas as garrafas de uísque, um prejuízo de mais de 6 mil reais. O dono da distribuidora, que por duas vezes já foi alvo dos ladrões, ficou revoltado com a ação dos criminosos. Você trabalha o tempo todo, praticamente 24 horas por dia, para vir um malandro qualquer e fazer o que faz, e praticamente ficar impune. Isso aí dá uma revolta tremenda no ser humano. Segundo a polícia, o que se sabe é que a dupla de ladrões participou de vários furtos, nos dias 13 de julho, 9, 19 e 23 de agosto. Alex Barbosa dos Santos e Cristiano Ribeiro Dourado chegaram a ser ouvidos pela polícia. Eles confessaram os crimes, mas não ficaram presos. Na casa de um deles, a polícia também encontrou essa bicicleta que eles mesmos disseram terem furtado, na região do setor Pedro Ludovico. O delegado acredita que com a divulgação das imagens dos dois suspeitos, mais vítimas possam aparecer na delegacia. Há também, Fred, a fundada suspeita da participação deles de outros crimes contra o patrimônio, também por arrombamento, nos setores Pedro Ludovico e Santa Luzia. Então, diante disso, o disco 9 e 7 vai ser uma excelente ferramenta para a contribuição da população com o desenrolar das investigações e a responsabilização desses indivíduos por outros crimes, porventura por eles praticados. O dono de uma das distribuidoras onde os bandidos entraram disse que a vontade que ele tem é de parar de trabalhar. Eu, francamente, eu não sei se eu vou continuar do jeito que está, porque não tem lei, ué. As pessoas, os caras ficam fazendo coisa errada aí, fica por isso mesmo. Alguém tem que tomar uma atitude, eu não sei quem, alguém tem que tomar aí, vai até quando isso?